A gente vai ver agora sobre salvar projeto. O Logic salva o projeto automaticamente. Se você estiver trabalhando com o projeto a cada período de tempo, ele faz uma gravação automática. Porém, é importante o projeto ser salvo pela primeira vez. Então, menu, arquivo, salvar, arquivo salvar. Ele trabalha no Apple em documentos, music, logic. Então, por exemplo, você dá um nome para o projeto, por exemplo, curso, logic. Aqui, você define se você quer salvar com pacote ou pasta. Default é pacote. Então, quando você salva esse projeto, ele vai criar um arquivo com o nome do projeto. E nesse arquivo, ele vai organizar de uma forma que os áudios e toda a informação fique contida nesse projeto. Isso não é padrão, mas você pode, por exemplo, copiar nesse projeto já o instrumento. O instrumento que você utilizou. Ou samples de ultrabit. Exemplo, eu usei uma caixa de bateria que eu gravei. Ele já pode copiar para dentro do projeto. Ou mesmo arquivo de filme. Então, tudo isso é possível colocar no próprio projeto. Isso daqui, na verdade, sobrecarrega um pouco o projeto, mas conforme... Se for um projeto que você está trabalhando com várias pessoas, que tem que enviar o som da caixa, ou algum som específico que foi utilizado, seria mais fácil utilizar já adicionando no próprio projeto. Ou mesmo até o library do próprio Logic. Mas o default são essas opções. Então, você define o nome aqui. Se quiser alguma tag para identificação, salvar. A partir desse momento, todo o áudio que foi gravado, que estava no arquivo temporário em disco, ou coisas mais recentes em memória, são escritos para disco. Com essa opção, se cria uma segurança já de trabalho. Então, é importante que, durante a produção musical, durante a gravação, sempre sejam feitas gravações, salvar o arquivo, principalmente. Arquivo salvar, mesmo ele fazendo automático, para garantir sempre a segurança do seu arquivo.